Então, no dia de hoje, nós vamos adentrar realmente na parte de ancoragem molecular, lembrando que esse curso, ele é estipulado para o nível de graduação, então, se alguém que está no nível superior achar que está básico e achar que eu fui superficial demais em algum ponto, por favor, abra a chamada e faça o questionário, a pergunta, faça a pergunta respectiva àquele determinado ponto que você achou básico, que eu posso tentar aprofundar um pouco mais na explicação, tá? Então, fiquem à vontade, o curso é para vocês. Então, hoje eu separei aqui alguns tópicos, uma breve introdução da ancoragem molecular, reconhecimento molecular em termos de ancoragem molecular, métodos de ancoragem, triagem virtual em larga escala, estereoquímica e análise conformacional, ficou em cima aqui a figura, e estudo de caso, tá? Então, vamos lá. Eu vou tentar, no dia de hoje eu fiz menos slides, né, porque ontem eu extrapolei, acho que quase 10 minutos do tempo, então eu fiz menos slides hoje para ver se a gente fica dentro do tempo, até porque eu quero ser rápido o suficiente para que a gente possa também fazer o download de programas que nós vamos precisar para amanhã na parte prática do nosso curso, tá? Então, eu terminei nesse slide aqui, onde eu havia mencionado que o doc molecular, ele está mais ou menos aqui na fase farmacodinâmica, interessado nessa fase, que é a fase onde o composto, né, assim, falando obviamente do complexo de interação ligante-proteína, é onde a micromolécula estaria, então, interagindo com seu determinado alvo biológico, para o desempenho da função biológica, seja uma função de agonista, né, ativação da proteína, da enzima, ou de repente, como antagonista, né, bloqueando a ação daquela determinada biomacromolécula. E, além disso, o estudo do doc, então, ele está relacionado, está relacionado aos fármacos de estruturalmente específicos, né, não só os fármacos, na verdade, compostos estruturalmente específicos, tendo em vista que os inespecíficos, eles podem estar interagindo com quaisquer, com vários, não quaisquer, mas com vários alvos, né, e os estruturalmente específicos, não, eles possuem ali estereoquímica, geometria adequada, uma resolução absoluta adequada para um determinado receptor, né, então, é nisso aqui que o doc trabalha, com compostos estruturalmente específicos, então, fase farmacodinâmica e compostos estruturalmente específicos. Lembrando que a fase farmacodinâmica vem depois da fase farmacocinética, tá? Então, se nós fôssemos introduzir, né, definir a ancoragem molecular, nós podíamos mencionar o seguinte, é uma ferramenta, né, a ancoragem molecular é uma ferramenta oriunda da bioinformática estrutural, né, dedicada à previsão dos modos de ligação, assim como dos detalhes acerca do reconhecimento molecular para os complexos de interação proteína-proteína e proteína ligante. Lembrando que o doc molecular, ele não é específico para proteína ligante, ele também é utilizado para ancoragens moleculares entre duas proteínas, por exemplo. Então, aqui tem uma representação de duas biomacromoléculas, uma proteína X, aqui, é a proteína DMT1, cujo seu código PDB é o 3PT6, tendo ancorada em uma região específica uma dupla hélice de DNA, né, na sua forma B, né, DNA na sua forma B, que é a hélice da mão direita, como vocês podem estar vendo aí. Na segunda imagem, nós temos, então, um complexo de interação ligante-proteína, onde eu tenho uma micromolécula, né, ou uma molécula pequena, né, na verdade, esse termo micromolécula, ele é um pouco vago, né, porque a gente tenta traduzir de small molecule, que é, no caso, a tradução do inglês, a gente tenta traduzir, mas aí fica um pouco vago, mas vocês podem falar micromoléculas, ligantes, molécula interagente, né, o que eu vejo mais nos livros em português é micromolécula mesmo. Então, a ancoragem molecular nasceu para preencher uma lacuna nos estudos de Structural Based Drug Design, que é a descoberta de fármacos baseados na estrutura do receptor, né, e a definição da orientação e da conformação daquele ligante no seu determinado sítio de ligação é a chamada pose, que é um instante do tempo, né, em que você captura, como se tivesse tirado uma foto, daquele momento em que aquela conformação do ligante se estabilizou no sítio de ligação. E a estabilidade, ela é vinculada à formação de interações, muitas vezes, intermoleculares ou à formação de uma ligação covalente. Vai depender muito do tipo de mecanismo de ação dessa micromolécula em relação a esse sítio receptor, tá? Tranquilo? Então, a ancoragem molecular, como diz o professor Nailton, em um curso de, uma disciplina de pós-graduação que nós ministramos em dezembro, agora, ele disse para os alunos que o doc molecular é um abraço, né, é um abraço, e é mesmo, é um abraço da micromolécula ou da macromolécula em relação à micromolécula. E aí, nesse instante de tempo que você tem esse abraço, que são as interações intermoleculares ou uma ligação covalente, ou pode ser uma ligação coordenada também, você tem aí aquela conformação mais estável naquele ponto, e aí você tem a pose. Tá? Ok, vamos para frente. Ah, duas referências em português. Eu resolvi colocar algumas referências em português aqui para auxiliar vocês num primeiro momento para a leitura desse tópico, mas saibam, obviamente, que a ciência, ela é muito mais aprofundada, os assuntos são muito mais aprofundados no idioma inglês, porque é a língua da ciência, né? Quando você publica alguma coisa na fronteira do conhecimento, você publica e coloca em inglês, porque o mundo todo vai ler o seu trabalho. Mas em português temos essas, tem outras, e algumas que provavelmente eu não conheço, mas das que eu conheço, essas duas obras aqui, do professor Eliezer Barreiro e Mansu Fraga, Química Medicina às Bases Moleculares de Ação dos Fármacos, e do professor Hugo Verli, Bioinformática da Biologia e a Flexibilidade Molecular. São duas obras excelentes da área de bioinformática que vocês podem estar utilizando como referência. Então, nós podemos separar o docking molecular, a ancoragem molecular, o atracamento molecular, como vocês queiram chamar, em duas grandes observações, né? Então, existem duas grandes situações que o docking quer resolver. Uma é a predição da conformação, posição e orientação do ligante dentro dos sítios de ligação, lembrem, posição e orientação. Lembra que eu falei? Se eu estou aqui, eu tenho essa posição, né? Que é o local onde ele está. Orientação é a variação da direção em que esse ligante foi docado, em relação a outra estrutura, a outra conformação, a outra orientação. E conformação é quando eu tenho variação dos ângulos, dos átomos que constituem, das ligações que constituem essa molécula, né? Gerando, então, conforme, conformações diferentes. Então, eu tenho que responder essas perguntas, quais são as conformações e orientações possíveis dentro daquele sítio para aquela minha micromolécula? E também, qual é a afinidade que cada conformação tem, adota, em relação ao sítio receptor, né? Ao domínio de ligação, ao sítio de ligação. Então, a junção dessas perguntas, né? Na verdade, quando se responde essas perguntas de maneira unificada, você pode, então, trabalhar com parte da triagem virtual, né? O chamado virtual screening, né? O virtual screening são as aplicações de ferramentas computacionais voltadas para a área da biologia, né? Em que você, aplicando essas ferramentas a um banco de dados, de moléculas em relação a um sítio receptor, você consegue verificar, então, quem é mais afim daquele sítio e quais são as conformações mais importantes daqueles ligantes em relação àquele sítio. E quando você, então, faz a seleção dos melhores resultados, você está fazendo exatamente o que esse funil está fazendo aqui. que você está filtrando ali, né? Você está filtrando os melhores, os possíveis hits, né? Os possíveis compostos protótipos que, porventura, deverão ser testados mais à frente, nos ensaios in vitro e depois em vivo, e se forem evoluindo, vão chegar até a fase clínica. Então, a triagem virtual, ela não é exclusiva do docking, na verdade, o docking é uma ferramenta dentro da triagem virtual. Você também, lembrando que eu falei que o docking está relacionado ao estudo baseado na estrutura do receptor, mas se você não tiver a estrutura do receptor, por exemplo, você pode fazer essa triagem virtual utilizando métodos de QSAR, que é relação de estrutura, atividade e quantitativa, onde você aplica descritores que estão relacionados a propriedades fisico-químicas de cada um desses ligantes. Essas informações, geralmente, estão disponíveis nos bancos de dados que possuem milhões de moléculas, sem brincadeira, são milhões, bilhões de moléculas comerciais, outras apenas planejadas, mas com algumas, essas propriedades, então, podem ser vinculadas e, não vinculadas, mas misturadas para a, de repente, elucidação de possíveis famílias de moléculas importantes para aquela função, onde você cria, por exemplo, mapas farmacofóricos, baseados na estrutura dos ligantes. Bom, mas voltando aqui para o nosso docking, ele não trabalha sozinho, na verdade, o docking é uma parte do processo, depois do docking, geralmente, para confirmar a parte de afinidade de ligação, se utiliza mecânica, se utiliza dinâmica molecular, que tem um rigor de cálculo um pouco acima do docking molecular e você consegue calcular parâmetros termodinâmicos com muito mais exatidão do que o cálculo da ancoragem molecular. Então, geralmente, se aplica o docking e a dinâmica molecular nos testes de triagem virtual baseados na estrutura do receptor. Tudo bem até aí, pessoal? Está tranquilo? Está assinando. Show de bola. Vamos indo. Então, como exemplo, observem aqui esse periódico, publicado, publicado, perdão, esse artigo publicado no periódico Journal of Infection and Public Health, onde, por nome, em sílico, predição em sílico, né, quando vocês verem o nome em sílico, é porque foi realizado no computador, em vitro, significa em laboratório, em placas de petre, né, em vivo, em animais, e em sílico, no chip, né, como se fosse no computador. Então, a predição em sílico do potencial de inibição, né, de inibidores, de inibidores potenciais, da protease majoritária do SARS-CoV-2, né, do vírus SARS-CoV-2, utilizando, então, docking molecular e simulação de dinâmica, né, dinâmica molecular, dinâmica, exatamente, baseada no reposicionamento de fármacos, né. Lembrando que aqui tem o nome drug, mas não falem drogas, né, é um pouco equivocado você falar droga, a tradução correta é fármaco, tá, a tradução droga no português é uma tradução equivocada, tanto é que na nossa resolução, a droga, na verdade, é algo vinculado a psicotrópicos, né, a moléculas que têm a capacidade de modular funções neurológicas, né. Então, o mais adequado é utilizar a tradução fármaco. Enfim, para explicar um pouquinho por que que esse, essa proteína aqui majoritária, a M-PRO do SARS-CoV-2 foi utilizada nesse estudo, eu vou detalhar um pouquinho mais aqui nesse slide, para que vocês entendam o estudo dos autores aqui. O que acontece? É que aqui a estrutura cristalina dessa proteína majoritária, que é uma protease, é uma cisteína protease, ela é, ela foi cristalizada por um outro grupo, e foi depositada no Protenderabank com esse código 6Y2E. Foi depositada, se não me falha a memória, em fevereiro, e esse estudo foi publicado em abril, esse estudo que eu estou mostrando para vocês. Então, uma vez que foi depositado no PDB, os autores, então, fizeram o download dessa estrutura, fizeram análise da qualidade estrutural, verificaram que tinha qualidade estrutural para o estudo de Dockin, e, então, eles analisaram e perceberam que o sítio ativo dessa proteína possui, então, resíduo de histidina e o resíduo de cisteína, o que é comum para cisteínos proteases. A função dessa proteína na replicação viral é o seguinte, quando o vírus, ele, através da sua espícula, né, a sua proteína S, ele interage com o receptor AC2, né, da membrana celular, e ele entra na célula, chega um determinado momento que esse isossoma aqui, ele é desfeito, e o RNA viral, ele vai para o citoplasma, e, em determinado momento, esse RNA começa a, de uma forma, assim, bem resumida, ele vai utilizar a maquinaria da célula para gerar novas proteínas não estruturais, e depois estruturais do vírus, gerando mais vírus, né, que depois eles são espalhados para o resto do corpo. Então, a proteína M-PRO, né, que é a proteína majoritária aqui, ela tem a função de clivar peptídeos, né, como toda a cisteína protease. Então, existe uma proteína chamada 1AB, né, que essa, que aqui, aqui na, nessa, aqui dentro da célula, que a M-PRO, ela cliva em pelo menos 11 pontos essa proteína. E esses fragmentos clivados servem de base para a formação de proteínas não estruturais do vírus. Então, se você, se a ideia do trabalho foi, se você, se é possível, né, inibir essa proteína, se a gente conseguir inibir essa proteína majoritária, obviamente que o trabalho de replicação do vírus, ele vai ser esgotado, né, ele vai deixar de ocorrer. E essa célula, obviamente, depois será levada a auto, a apoptose, né, que é a morte autoprogramada. E isso foi feito, então. Eles fizeram o teste em sílico, né, verificaram, então, 77 compostos, que já eram fármacos aprovados pela FDA, outros antivirais, né, já aprovados, e por isso que o nome é reposicionamento de fármacos, ou seja, são moléculas que já passaram por um crivo de propriedades farmacocinéticas, pré-clínicas, clínicas, eficácia e segurança, para aquela patologia específica que elas foram desenvolvidas. E aí eles testaram essas moléculas, esses fármacos, nessa outra proteína, que é de repente, elas podem de repente assumir, podem ter a afinidade, né, devida, e inibir aquela proteína. E como elas já passaram por um crivo, né, de fases clínicas, então talvez seja mais fácil, ou seja, ou já tenha subsídio, né, suficiente, para aprovar com maior velocidade aquele determinado composto, né, novamente. Então, esses pesquisadores pegaram uma biblioteca pequena, de 77 antivirais aprovados pelo FDA, e fizeram, então, o teste de DOC em molecular, e eles verificaram que, dos 77 compostos, três, exatamente três, que é o Lopinavir, Ritonavir, o Tipranavir e o Rautegravir, que são, aqui, aqui, a letra A, B e C, apresentava o maior número de interações e afinidade pela proteína, exatamente ali no sítio ativo. Vejam, por exemplo, aqui na letra A, nessa pose de docking, você tem aqui o resíduo de cisteína 145, que ele não está fazendo interação, mas o resíduo de istidina 164, que é do sítio ativo, que faz parte da dia de catalítica da cisteína protease, está formando uma interação que é de hidrogênio, apesar de estar suprimido o hidrogênio aqui, com alguma subunidade do Lopinavir, do Lopinavir, e assim sucessivamente. Então, isso, num primeiro momento, pode ser suficiente para a inibição dessa proteína, lembrando que aqui foi um estudo em sílico, não foi feito o experimento em vitro, para comprovar, né, que a melhor validação do cálculo é o dado experimental, óbvio, né, isso jamais será modificado. Mas, ainda no campo da computação, se fazia necessário uma validação, né, e, mas a proteína majoritária que foi cristalizada no, e foi depositada no PDB, e a que eles utilizaram como modelo, né, ela não tinha um ligante co-cristalizado, um inibidor co-cristalizado. Então, foi o que eles fizeram, utilizar uma proteína majoritária do SARS, do SARS-CoV, não do SARS-CoV-2, mas do SARS-CoV, que foi responsável pela pandemia de 2002, né, muito menor, né, porque, não sei se vocês já viram, mas a, a variação no tamanho das espículas e tudo mais, e aí você tem uma menor virulência para o SARS-CoV, mas, assim, existia a similaridade de, dessas proteínas M-PRO entre as duas, entre M-PRO do SARS-CoV e M-PRO do SARS-CoV-2, mais de 96%. E para essa proteína, com mais de 96% de similaridade, existia já, depositado no PDB, moléculas que inibiam essa proteína e cristalizaram, né, então estavam na forma de co-cristal com a proteína específica. Então, eles utilizaram essa, esse inibidor como modelo, né, então eles pegaram esse inibidor do SARS-CoV, da proteína majoritária do SARS-CoV, e fizeram o docking utilizando o mesmo procedimento que foi feito para a biblioteca do 77 composte, chegando a essa, a essa pose de docking que vocês podem ver aqui. Quando ele, eu não coloquei aqui os valores, mas, os valores de afinidade, né, de energia de ligação, lembrando que eles trabalharam com dinâmica molecular, o valor de delta G encontrado para os três compostos protótipos aqui, foi superior ao que foi encontrado para o inibidor já experimental, né, dentro das condições de contorno impostas aqui nesse estudo. Então, os autores concluíram que esses compostos seriam adequados para passar para a próxima fase, que seria os testes in vitro. então aqui é uma forma de mostrar para vocês como pode ser realizado uma triagem virtual utilizando apenas o docking molecular e a dinâmica molecular para propor novos compostos que ofereçam terapias novas. Dúvidas até aí, pessoal? Então, aqui no chat não tem nenhuma ainda não, Renan. Tá, perfeito, obrigado. E viu que foi importante a aula de ontem? Porque hoje eu já falei um monte de termos que talvez vocês não iriam entender se a aula de ontem não tivesse ocorrido, né? Então, fazendo um fluxograma de trabalho, o que acontece é o seguinte, então você tem uma patologia, há então dentro da ideia da estrutura do receptor, né? Da descoberta de fármacos nesse sentido, você tem a identificação do alvo molecular, que no caso ali foi a proteína majoritária. Oi, Renan. Oi. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, imagina. Posso interromper um minutinho para fazer uma pergunta? A qualquer momento. Tá, você citou, né, que é necessário avaliar a qualidade estrutural do modelo, da molécula depositada no PDB para realizar o DOC. E como é feito essa? Primeiro, a gente tem que ter... A análise da qualidade. Perfeito, obrigado pela pergunta. Ah, eu quero agradecer. Seu nome é... Gisele. Gisele, perfeito, Gisele. O que acontece? Primeiro, a gente tem que diferenciar a qualidade da proteína para o cálculo e DOC com a... Perdão, a qualidade da estrutura para o cálculo com a resolução. A resolução, ela é adequada, tanto é que foi depositado no PDB e aceito, né? Provavelmente está abaixo de 5% de erro. Entretanto, você precisa avaliar os ângulos de torção, os ângulos de edros, fi e psi, utilizando, por exemplo, o gráfico de Ramachandran. Então, se você não tiver, por exemplo, cadeias laterais desses resíduos em conformações não favoráveis, se você não tiver essa característica, você pode estar aí com uma estrutura que tem qualidade. a outra coisa que você pode analisar é se tem ou não resíduos ou átomos faltando na estrutura. Porque, por exemplo, muitas vezes você vai baixar estruturas lá do PDB e você vai ver que algumas cadeias faltam resíduos, né? Então, você também, se isso acontece, você tem que completar esses resíduos. Então, tudo isso aí faz parte da análise da qualidade da estrutura. Tudo bem, Gisele? Sim, tudo bem, obrigada. Imagina. Então, você tem a patologia, é então identificado um alvo molecular que pode ser interessante para a resolução daquele problema, geralmente vários grupos trabalhando pelo mundo, né? Como foi o caso. E, então, você vai, a partir da identificação desse alvo molecular, grupos que trabalham especificamente com cristalização de biomacromoléculas, podem depositar, então, essa estrutura lá no PDB, ou quem trabalha com proteômica, por exemplo, pode publicar, né? A estrutura, a cadeia, a sequência afasta desses resíduos de aminoácido, onde você pode ter acesso no banco de dados Uniprot, por exemplo, e por mais que você não tenha estrutura tridimensional no primeiro momento, você pode, por homologia, construir o seu modelo, né? E trabalhar com docking e dinâmica molecular, dinâmica molecular, mesmo assim. Claro, quanto mais dados, quanto menos dados experimentais tiver, mais difícil de mimetizar a realidade e se torna. Nós não podemos ser descuidados a esse ponto, né? Se você trabalha com tudo em sílico, você está sempre pondo condições de contorno, lembrando que é muito difícil que um cálculo computacional mimetize com exatidão a realidade. opinião minha, não vai acontecer, isso não vai acontecer. Nós sempre precisamos idealizar algumas variáveis, senão, não tem como computar. não tem como computar. Então, o ideal é que se tenha bastante dados experimentais para que nós possamos, então, validar com maior tranquilidade nossos parâmetros computacionais. Enfim, então, depois que você coleta a estrutura, seja por dados, seja essa estrutura resolvida por difração de raio-x, ressonância magnética nuclear, ou até por homologia, ou por microscopia eletrônica criogênica, você poderá, então, utilizar para os seus estudos. E aí, vem a parte onde se encaixa o doc molecular, que é uma parte da ferramenta de triagem computacional. Se você, então, depois que você seleciona esses hits, você faz a otimização desses compostos e vai para o teste in vitro. Se você não passa, ou se esses compostos não passam no teste in vitro ou no teste em vivo, essas estruturas retornam para a fase em sílico e começam a ser feitas variações em subunidades específicas para você ver se aumenta ou não a atividade esperada. O passe-passa a ter atividade ou se aumenta a atividade esperada. Pode ser uma seletividade maior, uma potência maior, um aumento de solubilidade de repente. Você pode, por exemplo, planejar o melhor composto, só que ele pode ter várias subunidades hidrofóbicas. E aí, quando você vai fazer o teste in vitro, que geralmente é em meio aquoso tamponado, precipita, entendeu? O seu composto precipita. Vai precisar de um veículo, por exemplo, ou simplesmente você vai ter que voltar para essa fase e adicionar um grupo sulfono, por exemplo, que no pH específico vai estar na forma de um sal de sódio. Entendeu? Então, são várias etapas aí e a parte de doc molecular ela auxilia nesse sentido. E, obviamente, passando dos testes in vitro e em vivo, tudo isso aqui faz parte dos testes pré-clínicos, você passaria então para os testes clínicos de eficácia e segurança, fase 1, fase 2, fase 3, até chegar então no fármaco. Isso aí, se tudo funcionar, se der tudo certo, se tudo passar de primeira, não é menos de 15 anos. Não é menos de 15 anos e também não é menos de milhares de dólares investidos aí. Então, para vocês terem noção o quanto é difícil a obtenção de um fármaco comercial, saindo aqui da parte pré-clínica para a parte realmente aplicável. Dúvidas? Tranquilo? Posso seguir? Renan? Oi? Bom dia, tudo bem? Uhum. Renan, eu quero fazer até um gancho na pergunta da Gisele, acho que a Gisele falou, estou na dúvida. Quando você pega uma estrutura tanto do PDB ou então você produz uma estrutura, parte de modelagem comparativa, você tem clashes ou você tem ângulos que não estão tão bons um ou outro, é possível fazer uma melhora disso? Sim, sim, você, se você tiver clashes, por exemplo, você não pode continuar com essa, né, você sabe que clashes é uma falta no, é uma falta no, quando eu digo falta assim, como se fosse um ponto negativo na sua estrutura, né, então você precisa, você pode modelar localmente também, você pode aplicar campos de, existe a possibilidade de aplicar um cálculo semi-empírico para diminuir a energia do potencial ou você pode fazer isso localmente, né, você pode pegar aquele resíduo específico e aplicar um campo de força, né, falando aqui em mecânica clássica, né, e ele entrar na conformação adequada. Então existem também programas que conseguem fazer esse tipo de coisa? Sim, 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 consegue. O Discovery Studio, por exemplo, que é um programa que eu utilizo bastante, ele faz esse tipo de, você consegue fazer uma minimização local, assim, num ponto específico da biomacromolécula, apesar de que eu tenho a versão acadêmica, né, mas ela faz isso, e a versão acadêmica faz. Inclusive, na minha tese de doutorado, eu não fiz, eu não trabalhei com proteínas que não tivessem estruturas experimentais, mas a estrutura que eu tinha baixado, ela tinha alguns problemas, e eu tive que fazer essa melhora para o meu cálculo, entendeu? Foi, no caso, a toposomerase 2-alfa, ou PDB1-ZXM. Certinho, obrigada. Imagina. Bom, então, dentro do estudo do DOC em molecular, o reconhecimento molecular, a afinidade, está relacionada à complementariedade da micromolécula com a biomacromolécula, ou com a proteína com a outra biomacromolécula, né, mas aqui eu vou me ater à interação ligante-proteína, tudo bem? E essa complementariedade entre essas espécies vem, obviamente, da possibilidade do reconhecimento molecular, das interações intermoleculares. Então, por exemplo, aqui nós temos aminoácidos isolados, não são, aqui não estão na forma de peptídeos, nem de resíduos, são três aminoácidos isolados, o triptofano aqui, a estidina, e aqui a fenilalanina se for RH e a tirosina se for OH aqui na região, no R aqui, nessa região para, né, em relação a esse carbone. Bom, enfim, essas subunidades são aromáticas, então, quais são os tipos de interações que podem ocorrer para subunidades aromáticas? Bom, claro, alguns desses possuem hidrogênios aqui, poderia ter ligações de hidrogênio, mas nós vemos com grande frequência esses três tipos aqui de interações, aqui, quando você tem a aproximação face a face, né, desses anéis aromáticos, quando a centróide de um anel aromático, que é o ponto central aqui desse anel, ele está orientado a centróide do outro anel, paralelo, e essa distância, ela é pelo menos a soma do raio de Van der Waals para os átomos de carbone aqui envolvidos, você tem, então, a possibilidade de um empilhamento pi, né, que é uma interação face a face. Já aqui, nessa outra interação aromática, você tem o empilhamento T, observem, empilhamento T, é bem, bem tranquilo de visualizar, né, porque você tem um anel aromático e o outro 90 graus ao plano desse anel aqui, então, você tem um empilhamento T e aqui nós temos o cátion pi, né, que, por exemplo, essa subunidade aqui está protonada na forma de um amônio, né, e aqui você tem uma região rica em elétrons, né, então, você tem aqui uma interação íon, íon, cátion pi, né, que é um íon dipolo, um íon dipolo, tá, então, são interações eletrostáticas, de cunho eletrostático, mas aqui são todas subunidades aromáticas. Onde podemos ver isso? Então, aqui, ó, aqui eu tenho a molécula 11, que é a doxorubicina, que tem uma grande cadeia, extremamente, uma grande cadeia cíclica, condensada, né, extremamente rígido, essa região aqui, então, essa região é plana também, por conta da hibridização SP2 aqui dos anéis aromáticos, e desses carbonos aqui. Então, você tem aqui uma planaridade acentuada, e essa molécula é conhecida por ser intercalador do DNA, ou seja, é um fármaco, na verdade, antitumoral, que interage entre as bases do DNA, intercalando esse DNA. Percebam que essa região plana, ela vai adentrar aqui de forma horizontal, né, entre as bases nitrogenadas aqui, e através de interações face a face entre essa base nitrogenada aqui em cima e essa base nitrogenada aqui embaixo, formando, então, um empilhamento pipi. Isso segue para outras moléculas que têm a mesma característica, né. Não sei se vocês estão percebendo aqui, mas, ó, aqui tem essa subunidade com átomos e hibridizações P3, está aqui para fora, vocês estão vendo, né, e a parte mais planar lá dentro empilhada, né. Um exemplo clássico é esse complexo aqui, na forma em que o rutênio, ele está na forma de banco, né, ele tem uma geometria que se chama de banco de piano, onde você tem aqui um anel aromático de seis membros ligado ao átomo central de rutênio, um ligante lábio clorido, lembrando que cloreto, quando o cloreto é coordenado a um centro metálico, a gente coloca o sufixo ido, na verdade, todo aleto, né, coloca o sufixo suído no final, clorido, e aqui um ligante bidentado, etileno de amina, né, coordenado a esse rutênio. Aqui vocês podem estar achando estranho várias ligações, mas na verdade é uma só, aqui é que representa a média entre todas elas, né, e essa subunidade coordenada tem ligado a ela dois anéis aromáticos. Vocês podem estar perguntando, mas cadê as ligações duplas, né, aqui na verdade não é um esquema, mas sim é um dado experimental, é um ORTEP, né, é a unidade assimétrica da, é a unidade assimétrica do cristal que esse complexo de rutênio formou. Então, essa unidade assimétrica coincide exatamente com a estrutura desse complexo, e essas elipizóides aqui correspondem às densidades, assim, de forma bem grosseira, às densidades eletrônicas dos átomos de carbono, e aqui a densidade eletrônica do átomo de rutênio, e aqui a densidade eletrônica do átomo de cloro e de nitrogênio também. Então, a gente tem a representação inequívoca experimental da estrutura desses complexos. Então, essa região aqui, planar, aromática, ela pode intercalar com as bases do DNA. E uma evidência experimental disso é, por exemplo, quando você coloca o brometo dietídeo que também é intercalante ao DNA e analisa a fluorescência dele, o complexo de interação DNA-brometo dietídeo, ele tem uma emissão de fluorescência aqui, mais ou menos, aqui está marcando mais ou menos 620 nanômetros, e quando você, se essa molécula for realmente intercaladora e a afinidade dela por aquele sítio for maior do que a do brometo dietídeo, obviamente que ele vai substituir o brometo dietídeo, então, naquele domínio e a fluorescência que é relativa ao complexo brometo dietídeo DNA vai cair, vai diminuir a intensidade. Então, isso é uma demonstração da intercalação, da capacidade de intercalar. E outro gráfico aqui que comprova a intercalação é um gráfico de croísmo circular em que você tem aqui uma banda negativa e uma positiva referente ao empilhamento das bases nitrogenadas e a conformação de alfa-hélice e essa diminuição característica aqui na banda positiva é também com o aumento da concentração do composto é também relacionada à intercalação. Então, esse tipo de interação intermolecular aqui, empilhamento pi, ele é muito importante para o reconhecimento intermolecular entre uma biomacromolécula e a micromolécula. Outra interação importante e muito vista em cálculos de doc molecular é a interação de halogênio. Não sei se muitos já ouviram falar sobre isso. Essas interações são extremamente importantes e elas são muito interessantes pelo fato da sua natureza. Veja só, você tem aqui um anel aromático onde esse carbono está ligado a um halogênio. Essa polarizabilidade da ligação carbono e halogênio gera, então, um momento parcial negativo, um momento de polo parcial negativo sobre o halogênio com a região oposta ao carbono que está ligado ao halogênio fica parcialmente positiva. Então, é como se fosse um hidrogênio aqui, tal qual uma ligação, uma interação de hidrogênio, entenderam? Então, se você tem próximo a uma distância que é, no máximo, a soma dos raios de Van der Waals entre as duas unidades em questão e se esse átomo for uma base, ou seja, tiver uma base de Lewis, tiver um pares de elétrons disponíveis, então, essa região negativa vai interagir com a região parcialmente positiva daquela ligação carbono-halogênio. Então, e aí você tem a famosa ligação de halogênio, tá? Essas ligações, elas ocorrem no meio biológico, podem ter certeza, e são da ordem de 1 a 5 quilocal por mol. Olhem como essa ligação é importante no planejamento de fármacos, por exemplo, observem essa molécula, o reconhecimento molecular diferenciado, diferenciado de inibidores da catepsina L. Então, aqui nós temos a biomacromolécula e a catepsina L. A catepsina é uma cisteína, é uma protease, perdão, eu não sei se a L é cisteína protease, eu não lembro, mas ela é uma protease, tem aquela função proteolítica de ligações peptídicas, e essa molécula em que nessa posição ela dista 3,6 angstroms do resíduo de glicina 6,1 ela faz então uma interação hidrofóbica pialquil, uma interação pialquil de distância 3,6 angstroms. Agora, uma vez que se obteve a estrutura cristalina com esse co-cristal, outros pesquisadores resolveram desenvolver essa mesma molécula, só que no lugar da metila foi adicionado um iodo, um átomo de iodo, lembrando que aqui é um anel aromático, né? Observem que o restante da molécula está exatamente na mesma orientação e conformação, significa que essa molécula é estruturalmente específica. Agora, olha o que acontece quando eu coloco um iodo aqui, eu diminuo 0,5 angstroms de distância em relação à glicina 61. E isso, só isso, esse 0,5 angstrom aumentou 20 vezes a afinidade desse inibidor por essa biomacromolécula. Então, olha a importância de um contato intermolecular dessa natureza para o planejamento de farma. Eu mudei um átomo, um átomo e eu aumentei 20 vezes a potência. Ou seja, então eu tenho aqui um grupo o quê? Alcoxofórico, né? É um grupo que auxilia a região farmacofórica. Ele não é o grupo farmacofórico, mas ele é, ele auxilia aumentando a potência daquele composto, daquele inibidor. Dúvidas? Tranquilo, né? Então aqui eu tenho uma outra interação intermolecular extremamente importante no doc molecular, que são as interações hidrofóbicas, que sempre ocorrem, sempre, muitas vezes elas não são significativas, mas elas sempre estão presentes. As interações hidrofóbicas entre a micromolécula e o seu domínio, e o seu sítio receptor, elas ocorrem devido ao aumento de entropia do sistema. Veja só, num primeiro momento, antes de interagir com o seu sítio de ligação, ambos estão salvatados por redes de água, né? Formadas por ligações de hidrogênio e tudo mais, organizadas. Quando, então, essa subunidade aqui, extremamente hidrofóbica, lipofílica, interage com um bolsão hidrofóbico, que é esse bolsão aqui, óbvio que, se o bolsão é hidrofóbico, é que eu tenho uma grande unidade de hipofílica, as interações serão mais significativas do que com a água, que tem um caráter de polaridade diferente. Dessa forma, as águas são expulsas desse bolsão hidrofóbico, e nesse momento que elas são expulsas, o que é que acontece? Eu tenho um número muito maior de moléculas no sistema, para fora do sistema, do que na região do que antes. Então, eu aumento a desordem do sistema, então, eu aumento a entropia, então, esse tipo de interação hidrofóbica, ele é vinculado com o aumento de delta S, o aumento de entropia do sistema. Tá? Beleza. Também, importante para o estudo do ocmolecular, aqui, na verdade, a interação intermolecular mais importante de todas, na minha opinião, e na opinião de muitos especialistas aí, é a de as interações de hidrogênio, né? Não vamos falar ligações de hidrogênio, tá, pessoal? Interação de hidrogênio porque não se forma uma ligação, exatamente, né? É uma interação. Então, as interações de hidrogênio são as mais importantes, são os mais importantes contatos intermoleculares existentes nos sistemas biológicos, sendo, então, responsáveis pela manutenção, né? Pela formação das conformações bioativas das biomacromoléculas, sejam alfas, alfas hélices, alfa hélices, folhas beta, tá? Aqui, então, a representação de uma estrutura completa pela união dessas duas unidades secundárias, então, se forma unidade testiária e a própria conformação alfa hélice do DNA se deve, então, pela formação de ligações de hidrogênio aqui pelas bases nitrogenadas representadas aqui pela timina, adenina, citosina e guanina, tá? Aqui, lembrando que existem vários tipos de ligação, de interação de hidrogênio, aqui nós temos o saquinavir, que é um fármaco antiviral que é capaz de inibir a aspartioprotease, que é uma enzima do HIV, né, HIV1, e ele forma, aqui está representando apenas ligações de hidrogênio. Observem que aqui eu tenho uma ligação de hidrogênio clássica, ou seja, uma base de Lewis, que é o meu átomo A, o hidrogênio, e o meu átomo D, que no caso é o nitrogênio mais eletronegativo que o meu hidrogênio, ligação de hidrogênio clássica. Observe agora essa ligação aqui, ó, essa ligação, ela forma, ela está formando um tipo de padrão, né, um padrão que a gente chama de padrão ring, né, padrão circular, anelar, anel, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 membros. Então, eu diria que esse padrão aqui é um padrão R, R, 2, 2, 8, ou seja, é um padrão R circular, 2, 2, porque eu tenho um A e um D de cada lado, igual, ó, um A e um D, perdão, é, um A, um hidrogênio e um D, um A, um hidrogênio e um D, iguais, então, 2, 2, e o 8, porque está relacionado ao número de membros formando essa ligação aqui. Isso é como, é o nome, né, é como se define aquele padrão de ligação de hidrogênio. Já aqui, eu tenho um único hidrogênio formando duas interações de hidrogênio, né, isso é a chamada interação de hidrogênio bifurcada, tá, o hidrogênio, ele pode formar até três interações, o mesmo hidrogênio, então você tem ligação de hidrogênio clássica, você tem ligação de hidrogênio bifurcada e ligação de hidrogênio, interação de hidrogênio trifurcada e as interações de hidrogênio não clássicas, que são aquelas formadas por, por exemplo, CH oxigênio, onde o carbono não é tão mais eletronegativo que o hidrogênio. E agora, o mais importante aqui para o docking molecular, além dos padrões que vocês viram aqui dessa, dessa ligação, dessas ligações, é o que está, que foi ressaltado aqui, que foi destacado aqui. O que é que está acontecendo aqui? Eu tenho um resíduo de ácido, aqui ácido aspartico, que ele disse que era ácido aspartico, eu acredito que seria aspartato, mas se ele disse que era ácido aspartico, ele está dito, então é um resíduo de ácido aspartico, que está interagindo com uma molécula de água, que está presente no sítio ativo, e essa molécula de água faz uma interação de hidrogênio com uma subunidade aqui do Sacnavir, que é o fármaco. Quando isso acontece, significa que essa água é extremamente importante para a atividade desse fármaco. ela está fazendo uma intermediação entre o resíduo do sítio ativo e a micromolécula. Entenderam? Então, quando vocês vão fazer o cálculo do docking, vocês precisam antes realizar uma inspeção visual na estrutura tridimensional que vocês têm e verificar se existe água co-cristalizada no sítio ativo e se ela está fazendo uma interação desse tipo aqui, intermediando um resíduo chave com o inibidor ou com o ligante ou com o substrato. E essa água não pode ser removida do cálculo. Entenderam? Quando vocês vão fazer o cálculo do docking, essa água específica tem que estar lá. Ela tem que ser mantida porque ela faz parte do mecanismo de inibição. Quando isso não acontece, para fins de simplificação e aumento na velocidade do cálculo, vocês podem remover as moléculas de água co-cristalizadas. Alguém tem alguma dúvida? Aqui no chat não tem não, Renan. Pessoal, se alguém tiver, pode levantar a mão, tá? Ou abrir o microfone. Perfeito. Então, então nós vimos, né, dentro daquilo que eu estipulei até o momento, fizemos uma breve definição de acoragem molecular, bem superficial, e tratamos agora com um pouco maior de riqueza de detalhes, algumas interações importantes. Existem N outras, mas aqui eu trouxe o que eu vejo mais nos trabalhos e o que eu vejo mais quando eu faço um cálculo de DOC, são interações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e interações com subunidades aromáticas. São as que mais aparecem nos cálculos, por isso que eu quis trazer com maior riqueza de detalhes essas interações, tá? Então, quando vocês verem num cálculo um hidrogênio formando duas interações, não se assustem, não está errado, é porque aquilo existe mesmo. Bom, antes de eu começar os métodos de ancoragem, são 10 horas, eu vou fazer um break de 15 minutos e a gente volta depois que vocês tomarem um cafezinho, respirarem, irem ao banheiro e aí a gente retorna, que nem a gente fez ontem, tudo bem? Tudo bem, aí 10 e 15 a gente retorna e daí eu vou liberar a lista de presença aqui no chat para vocês assinarem. Obrigado, Marcelo. pessoal, só toma cuidado por favor com a câmera durante o minicurso, tá? Para tentar manter ela desligada, porque às vezes por descuido alguém pode ligar ela. Vocês têm alguma dúvida? Está tranquilo? Tudo certo? tem uma pergunta, a Gisele, ah, mas foi a que foi feita antes, né, Marcelo, a Gisele aqui, né? Sim, sim, ela já fez. Tá bom. Obrigado, Gisele, obrigado. Então, até 9 e 15, 10 e 15, pessoal. Até mais. Esperamos nesse slide aqui. Então, métodos de ancoragem molecular, né, vamos para os métodos agora. Quais são os objetivos dos cálculos de ancoragem molecular? Então, é a investigação e predição da conformação e orientação de uma molécula ligante no seu sítio de complexação e predição da afinidade de um complexo biomacromolécula ligante. É, basicamente, o que a gente já havia comentado, né? Então, verificar quais são as conformações e orientações que geram os maiores, os menores conteúdos de energia potencial daquele sistema, né, porque significa, então, que se gerou energia potencial cada vez mais baixa, aquele sistema é cada vez mais estável, né, ou seja, as interações foram mais significativas para aquela conformação da micromolécula no sítio de ligação e, obviamente, isso vai estar atrelado também à afinidade. A afinidade, o quanto aquela, o quanto de força aquelas, aquelas determinadas ligações, quanto de força média eu vou ter ali de ligação. Aí eu já vou estar falando de alguma coisa em relação à constante de ligação, né, o quanto de delta G eu consigo liberar, né, quanto de delta G eu tenho para a formação daquela ligação. Claro, cálculos de docking, eles envolvem cálculos um pouco sofisticados, são cálculos leves e não devem ser levados em consideração para a constante de ligação, tá, isso daí a gente deve levar para uma dinâmica molecular ou até para cálculos de nível abenício, abenítio, né, ou DFT para de fato determinar valores de constante de ligação que estão relacionados a fenômenos eletrônicos, né. O cálculo de docking por si, basta, se você tiver a capacidade de analisar as conformações e orientações, você já tem um bom parâmetro para esse nível de cálculo, tá, então, cuidado quando vocês forem realizar a avaliação dos resultados, levando em consideração a constante de ligação no docking, tome muito cuidado com isso, tá, se isso não passar por alguma outra técnica mais sofisticada, eu não, não recomendaria, é melhor fazer análise do docking por funcionalidade, orientação, conformação, né, comparação com dados experimentais, mas não exclusivamente por delta G. Então, aqui tem uma imagem que eu peguei um print desse site, onde esse site aqui, ele estava fazendo menção à plataforma brasileira, DockTor, onde você tem lá um software de docking molecular brasileiro, e aqui também relacionando o país com, de origem, com alguns programas de docking molecular espalhados aí pelo mundo, muitos eu conheço, outros não, aqui tem um programa muito bom, muito bem utilizado bastante, que é o Glide, o Gold, que é o que eu uso hoje em dia, que é fornecido pelo Cambridge Crystallographic Data Center, e tem, esses dois são padros, na verdade, o AutoDock e o AutoDock Vina são gratuitos, né, são programas também muito bons, softwares muito bons, e existe diferença entre eles, você pode perguntar assim, ah, qual é o melhor, né, essa pergunta vale um milhão de dólares, na verdade, porque ninguém sabe qual é o melhor, né, existe recomendações, devido ao fato de, daquele programa já ter passado por um crivo de pesquisadores, né, então, já foi usado e confrontado dados teóricos com experimentais em vários momentos, para várias situações diferentes, então, aquele programa aparentemente tem uma rotina de cálculo, apresenta a capacidade de produzir uma rotina de cálculo que seja para um sistema específico adequado, mas pode não funcionar para outro, entendeu? Por isso que muitas vezes existem artigos que vocês vão na literatura, vocês vão ver, principalmente em revisões ou artigos, notas técnicas, que as pessoas fazem comparações entre várias funções de pontuação de programas diferentes para tirar conclusões de qual é a função de pontuação mais adequada para aquele sistema. Isso é bem comum, né, então, assim, não se prendam a um programa só, tentem testar outros, mas eu recomendo utilizar para os seus estudos, para os seus trabalhos, aqueles programas que já passaram ali por algum crivo de especialistas, tudo bem? São muitos programas, né? E que bom que o Brasil tem um, né, eu não conheço, infelizmente, nem ninguém do time lá, mas utiliza o o supercomputador, né, na unidade, se não me engano, Santos Dumont, é o pessoal do LN, LNCC, eu acho que é, Laboratório Nacional de Computação Científica, tá, é um, é um software muito interessante, né, é uma plataforma, é um servidor, na verdade, muito interessante, ele faz tanto, se não me engano, é gratuito, de 1 a 100 compostos, mas se você quiser fazer uma triagem virtual com a biblioteca maior, tem que entrar em contato, tem que se subscrever lá, tem alguns critérios, tá? acho que é em Petrópolis que fica, não lembro agora onde fica a parte fixa, né, enfim, mas é muito bom. Então, quando a gente vai fazer um, o docking mesmo, assim, quando a gente está, está querendo trabalhar com docking, né, num primeiro momento, vocês viram lá que você tem a patologia, é identificado um possível alvo, e aí tem, de repente, o depósito daquele alvo, na forma tridimensional, então vocês podem ter acesso a essa, esse arquivo que contém os dados de posição, XYZ dos átomos respectivos daquela proteína, na plataforma PDB, é uma das mais famosas, o Proteidera Bank, onde você vai colocar o código dessa disciplina, ou de repente, o organismo vinculado, e aí você vai ter acesso às diversas proteínas relacionadas àquele organismo, ou aquela proteína específica do código PDB. E aí você vai baixar esse arquivo PDB que contém as coordenadas cartesianas dos átomos, né, que compõem aquela unidade tridimensional. Quando o arquivo PDB não está disponível, por exemplo, vocês podem, então, ir na plataforma Uniprote, por exemplo, e requisitar o arquivo FASTA, que é o arquivo da sequência, né, da sequência de aminoácidos, e a partir dessa sequência você, de repente, criar um modelo por homologia. Essa não é a, eu não tenho familiaridade com essa área, apesar de ser uma área nobre na biologia, molécula, perdão, na bioinformática, mas eu já vi alguns trabalhos, mas eu não trabalho especificamente com essa parte, é uma ciência por si só, né, ela já é algo de excelência, e permite que você consiga trabalhar com alvos diferentes, mesmo que você não tenha, no primeiro momento, a estrutura tridimensional, mas que tenha estruturas similares, então você consegue usar como modelo, né, é bem legal essa área, né. Bom, eu vou aqui, antes da sequência, eu gostaria de mostrar a vocês, deixa eu ver se eu, eu separei aqui um arquivo pdb, eu vou abrir na forma de bloco de notas, talvez vocês não tenham feito isso ainda, ou, a quem nunca viu, vai entender o que eu estou falando, então, se eu abrir com um bloco de notas um arquivo pdb, aqui é dessa proteína, um zxm, é uma proteína que foi publicada em 2005, está vendo aqui, informação 2005, ela é uma isomerase, topo isomerase humana, 2A, e que essa região de interesse aqui é o domínio atepásico, onde tem um co-ligante, um co-cristal, AMP, PNP, que é um ATP não hidrolisável. se você, aqui tem mais outras informações do organismo e tudo mais, mas se vocês descerem aqui, vocês vão achar informações de resolução, aqui foi a resolução dessa proteína, é de 1.87 angstroms, ou seja, é uma proteína com resolução ótima, abaixo de 2.5 já é uma resolução considerada muito boa para os cálculos de DOC em molecular, faz parte daquela análise da qualidade estrutural que eu mencionei e a Gisele depois perguntou. Aqui tem outras informações em termos do erro, aqui foi o valor de R, 2%, 2.2,2% de erro apenas, descendo mais abaixo, vocês vão ter informação, informação do grupo espacial ao qual esse cristal, ele obteve então seus padrões, no caso as unidades de repetição, então aqui foi o grupo espacial P212121, que é o grupo espacial, se não me falha a memória, 19, do sistema cristalino ortorrómbico. Isso, é importante você ter essa noção também de cristalografia, porque a maior parte das estruturas depositadas no PDB, elas são estruturas que foram difratadas por raio-x. Eu, Marcelo, eu ouvi um sinal como se fosse o do chat, alguém fez uma pergunta? Não, eu coloquei o link da presença. Ah não, estou tudo bem. Aqui abaixo, então, vocês têm a sequência de aminoácidos, eu quero, eu já já eu quero mostrar para vocês aqui uma informação extremamente importante, essa daqui, pronto. Ler o PDB também é importante, porque vocês vão ter acesso a esse tipo de informação aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um sítio. O sítio no PDB, na verdade, é uma cavidade, né, é uma possível, é uma possível região em que o ligante que você está planejando pode interagir. em um sítio. Então, eu tenho um sítio que foi codificado como AC1, em que esse sítio existe aqui, é o sítio de ligação desse magnésio 903 na cadeia A. Sabe o que isso significa? Como eu sei que a enzima, ela tem um domínio atepásico, é exatamente, então, esse é o sítio, esse é a posição onde está localizado o bolsão de ligação do ATP, porque eu sei que nessa região existe um magnésio, que é muito comum o magnésio ter função estrutural, né, de formação do domínio ATP, ou domínio atepase, né, para receber esse ATP substrato, e o magnésio também tem uma função, tem um papel funcional, porque ele também auxilia na hidrólise do fosfato terminal, né, do ATP. Mas, enfim, eu já, só de olhar aqui esse PDB sem analisar a estrutura num programa de visualização, né, sem utilizar uma interface gráfica, só de analisar o arquivo, o arquivo PDB em bloco de notas, eu já sei onde fica o sítio de ligação do ATP. Aqui. Tá? Então, como é, obviamente, uma molécula, como vocês viram lá que ela é uma isomerase, né, vocês viram que ela era de simetria C2, eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas se ela é de simetria C2, significa que se você aplicar, você tem uma cadeia, se você aplicar um eixo de 180 graus, você vai ter uma outra cadeia igual, né, simétrica. Então, ela é um homodímero, então essa estrutura, ela é homodimérica, a cadeia A e a cadeia B, né, ok? E, obviamente, o ANP aqui, que é aquela, a forma abreviada de dizer que é um ATP não hidrolisável, então você tem, vai ter ele co-cristalizado nesse domínio, exatamente porque é o domínio atepásico, né, então é justamente a posição onde ele deveria estar. E mais abaixo aqui, o que é que vocês têm? Aqui, então, ó, informação de qual é a estrutura, aqui são estruturas alfa-hélice, ó, hélix, aqui, né, então esses resíduos aqui da cadeia A estão formando a estrutura alfa-hélice, aqui você já tem folhas beta, tá vendo? Então, a saber analisar, aqui, são alças, né, link, né, alças, então saber analisar o arquivo PDB também é extremamente importante. E olha que interessante, lá nós temos, nós vimos o quê? O metal, magnésio, mais o ANP, e aqui nós estamos vendo quem? os resíduos que fazem parte do sítio ativo, site, né, não do sítio ativo, perdão, do sítio de ligação do ATP para essa molécula, para essa biomacromolécula, né, ok. E tem outras informações aqui, que, aqui são as, isso aqui, essa, a partir daqui, onde tem átomo, tá vendo? Você tem aqui, então, o número, esse é o primeiro átomo resolvido, é um átomo de nitrogênio da serina A, número 29, o ID da serina, aqui, né, 29, e aqui, esse primeiro, segundo e terceira coluna, são os eixos X, Y e Z, então, são as coordenadas cartesianas desse átomo de nitrogênio da serina A, 29, da cadeia A, certo? E esse 1 significa que é a ocupação desse átomo nessa região, ou seja, só tem esse átomo nessa região, se tivesse, por exemplo, 0,5 e 0,5, significa que tinha uma desordem nesse átomo, e você teria, ao mesmo tempo, uma média, o software vai entender como uma média, entre dois átomos que cristalizaram hora nesse ponto, hora nesse ponto, 50%, então, no final, ele pega uma média, e aqui você não teria 1, você teria 0,5, 0,5, ou 0,3, 0,7, ou 0,4, 0,6, entenderam? Bom, acho que, ah, e aqui, obviamente, esse 41,70 está relacionado à densidade eletrônica desse átomo de nitrogênio nessa molécula, tá? Então, isso aí, eu tentando destrinchar para vocês o PDB, o arquivo aqui das coordenadas tridimensionais dessa biomacromolécula, tá? Vou fechar aqui esse arquivo, e, se eu abrir direto no programa, vou abrir aqui no Discovery Studio Visualizer, que é uma interface gráfica, vamos ver se ele demora, acho que ele, talvez demore um pouquinho para abrir, porque eu estou compartilhando a tela, isso pode acontecer. Eu só quero demonstrar para vocês, ah, não, ele abriu no PyMall, estou sem a licença, deixa eu tentar de novo, pessoal, só que eu vou pedir para abrir, abrir com, agora vai. Agora vai. Quero demonstrar para vocês que tudo que nós vimos lá vai se refletir aqui, óbvio, né, porque é o mesmo arquivo. aqui está, então, a estrutura, deixa eu colocar aqui a cor branca de background, eu acho que fica melhor para todo mundo ver. Vocês estão enxergando bem? Está enxergando bem, Marcelo? Está tranquilo? Está, está sim. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, a estrutura, então, se eu abrir aqui, eu tenho a cadeia A, olha lá, é amarelo, cadeia A, se eu aplicar um eixo de 180 graus, uma rotação, nesse sentido aqui, eu vou achar a cadeia B, que é exatamente a mesma da cadeia A, aqui, então, eu tenho o meu, deixa eu ver se eu consigo aqui, aqui, aqui em amarelo, eu tenho o meu, então, substrato, no caso aqui é um cofator, ele não é exatamente substrato, que é quem? O ATP, né, o ATP, que na verdade aqui não é o ATP, é o ANP, porque ele é não hidrolisável, veja que eu tenho aqui um átomo de nitrogênio ligando os dois fosfatos, o fosfato terminal e esse outro fosfato aqui, tá, então ele é não hidrolisável, por isso que eles conseguiram cristalizar ele inteiro aqui, tá, e aí você diz assim, ah, e cadê, aqui ó, o sítio de ligação, veja, ele deixou em amarelo os resíduos de aminoácido que fazem parte do sítio de ligação da cadeia A, e aqui também da cadeia B, eu vou, eu vou dar um, eu vou dar um hide aqui na cadeia B, só para despoluir, ou aqui eu vou tirar a água, Ah, não, é a cadeia A que eu tenho que tirar, tá, vou dar um hide aqui nele, e nele aqui, tá, despoluiu, então veja aqui, eu tenho o meu ANP, né, que é o mimético do ATP, a cadeia A, aqui quando eu clico em site, né, eu tenho então selecionado os resíduos aminoácidos do sítio ativo, e tenho essas bolinhas vermelhas aqui, voando, né, que na verdade são águas co-cristalizadas, que não estão presentes os átomos de hidrogênio, na verdade, quando a gente obtém a estrutura cristalina, devido ao fato dessa molécula, né, dessa biomacromolécula, ter sido resolvida por difração, e o hidrogênio apresenta apenas um elétron no seu subnível, um S, né, então, a difração desse, desse um elétron apenas, ela é encoberta, né, pela difração de átomos mais pesados, que aí, nitrogênio, carbono, às vezes, enxofre, fósforo, como for o caso, então você tem a, você tem a, a resolução dos átomos mais pesados, mais, no caso dos hidrogênios, se você não utilizar difração de nêutrons, mais difração de raio-x, você terá, não terá essas informações dos hidrogênios, então, o que nós temos que fazer antes do docking é adicionar esses hidrogênios a essas, a essa biomacromolécula ou a essa micromolécula antes do cálculo do docking, inclusive é quando a gente adiciona os hidrogênios que parte do cálculo da superfície potencial desses, dessas componentes, ele é de fato calculado, né, acho que o auto docking deixa isso muito bem claro, quando vocês já trabalham com o auto docking, quem trabalha, né, você, no momento que você adiciona os hidrogênios, ele computa as cargas de gás tiger, né, e nada mais é do que cálculos relacionados a energia potencial da superfície de cada uma dessas moléculas, tá, então, é isso daqui, deixa eu fechar aqui, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Vamos seguindo, então. Então, um outro passo que eu tenho que fazer quando eu baixo a molécula, a biomacromolécula do PDB, por exemplo, é analisar se ela tem, então, se ela não tem, se ela tem o problema dos resíduos faltantes, né, que são, as exátomos que não foram bem resolvidos ou cadeias laterais inteiras que não foram resolvidos, então, existem programas específicos como o Swiss PDB Viewer que você faz o upload da biomacromolécula lá e automaticamente, devido ao fato de ele ter a informação da sequência dos aminoácidos, ele vai gerar automaticamente os resíduos faltantes, né, então, depois que você faz isso, você pode salvar a estrutura na forma de PDB. E, óbvio, se você gerou automaticamente, né, e não por experimento, mas gerou automaticamente aqueles resíduos, deve ser feita uma nova análise do gráfico de Ramachandran, pelo menos, para saber se esses resíduos gerados, eles estão em condições, em orientações favoráveis ou altamente favoráveis ou em condições desfavoráveis, né, fora do gráfico Ramachandran. Então, por exemplo, fazendo, depois que você faz, complementa a estrutura, os resíduos faltantes, você faz, então, a análise dos ângulos Φ e Φ, né, os ângulos de Hedro, das ligações peptídicas, das cadeias, né, dos resíduos aí de aminoácidos, e você, então, tem algo nesse tipo que nós falamos ontem, né, vocês sabem que cada pontinho desse está relacionado a uma correlação de ângulos de Hedro para cada um dos resíduos de aminoácidos, e aqui nós temos regiões que identificam estruturas secundárias com grande potencial favorável, leve, muito favorável, favorável, levemente favorável, e regiões desfavoráveis. Nesse caso aqui, nós temos, não temos nenhum resíduo em região desfavorável, mas observem que eu tenho aqui uma glicina numa região favorável, mas não tão, não é altamente favorável, mas ela é favorável. Essa glicina, isso é bem comum, né, nós sabemos porque a glicina é justamente o resíduo que não tem cadeias laterais, você só tem hidrogênio, né, então ela tem uma rotação muito ampla, e principalmente se ela tiver ali em regiões um pouco mais terminais, você terá ainda mais um grau de liberdade superior, né, então, glicina, se essa glicina, por exemplo, não estiver fazendo parte do sítio ativo, não tem problema, não tem problema algum. Então, depois que se faz essa análise, faz novamente uma inspeção visual, e caso você não tenha, por exemplo, a informação do sítio ativo na proteína, ou se você não tem nenhum ligante co-cristalizado na proteína, você pode, então, utilizar softwares, né, que buscam cavidades em potencial. Esse é um site que faz isso, é o Find Insight, então você pode fazer o upload da sua estrutura lá, da biomacromolécula, e ele vai te dar uma resposta com algumas cavidades possíveis, né, então aí você pode estar arriscando, né, obviamente, que cavidade X ou Y pode ser um sítio alostérico, ortostérico, enfim, se você não tem a informação, se não vem no PDB, ou se não tem nenhum ligante, ou nenhum outro dado experimental, é o jeito, vai ter que trabalhar totalmente em sílico nesse ponto, né, por isso que eu digo, quando você vai extinguindo dados experimentais, o cálculo, o dado computacional, ele vai ficando cada vez mais difícil compreender ao experimento, né, a realidade, então o bom é que tenha uma boa mistura das duas informações. Tudo bem até aí, pessoal? tá muito básico, o que é que vocês acham? Renan, tem uma pergunta aqui no chat da Gisele. Vamos lá, Gisele. Ela perguntou, esses hidrogênios devem ser adicionados somente às moléculas da água cristalizada? Não, não, Gisele, tem que ser adicionado no sistema inteiro, inclusive na proteína, no ligante e nas águas, tá? Você só deve remover depois as moléculas de água, depois que você faz a adição dos hidrogênios, aí é calculado, computado as cargas, e aí depois você faz a análise, né, inspeção visual, se nenhuma água cor cristalizada for importante, não estiver intermediando interações, você pode simplesmente removê-las e fazer o cálculo proteína biomicromolécula, já com os hidrogênios, tudo bem? Aí, na hora da análise, na hora que você, depois que você tiver seus dados já do docking, você pode pedir para aparecer apenas os hidrogênios polares, por exemplo, porque aí você tem, vai ter uma imagem mais clean, você pode fazer uma pose de docking mais clean, né, mas para o cálculo tem que ter tudo, é importante, né? Claro, se você coloca apenas hidrogênios polares para fazer o cálculo, por exemplo, você ganha em tempo, vai ter menos moléculas para computar, mas você pode perder em precisão, não em precisão, perdão, em exatidão, você pode perder em qualidade de dados, tá? Respondi a pergunta, tá tranquilo? Terminei falando mais coisas do que você perguntou. Ela colocou ok, obrigada. Aí tem outra pergunta que agora dá a Eveline Arruda. Vamos lá. É necessário repor os átomos faltantes se estes estiverem em regiões não importantes, fora da região do sítio ativo? Não, não. Assim, você não precisa, se for uma região muito longe, não precisa, mas, se você, na minha concepção, se você tem um programa que vai fazer isso automaticamente, eu não vejo problema de você completar, para você ter uma molécula sem defeitos, né? Você tem uma biomacromolécula sem defeitos, mas se estiver muito longe do sítio ativo, não tem, não tem tanta relevância. Obrigado pela pergunta, excelente colocação. Então, pessoal, depois que vocês acham o sítio, faz a análise da qualidade, da estrutura e tudo mais, vocês podem guardar, então, a sua proteína e para o ligante, né? Então, vamos lá. Vocês podem utilizar bancos de dados, como o Zinc, por exemplo, que tem milhões, bilhões de moléculas com diversas informações fisico-químicas, biológicas e estruturais, e baixar a estrutura tridimensional ou bidimensional ou até a unidimensional, né? Unidimensional, acho que, se me falha, irmão, não sei se vocês conhecem, quer dizer, muitos aqui já devem conhecer, é o arquivo Smile, né? Smile, né? que é a codificação da estrutura numa linha, que usam um código, ou você pode baixar 2D, que é em SDF, ou a extensão SDF, ou você pode já baixar na extensão mol2, né? Que é a extensão, ou mol também, que é a extensão, não, mol2, que é a extensão tridimensional. Mas, ainda assim, antes do cálculo de docking, independente se é tridimensional ou não, tem que, vocês precisam minimizar a estrutura, aplicar cálculos de otimização geométrica, para que a molécula entre, seja um input, né? Do seu programa, e que ela esteja nas condições de mais baixa energia, né? Condição do chamado mínimo global. Ela precisa estar nessa condição para depois começar as conformações com relação ao encaixe induzido na proteína de interesse, tá? Então, é importante que se faça a minimização antes. Agora, eu falei de uma triagem de ampla escala, né? Você pode trabalhar com um banco de dados. Agora, se você tem aí, está no seu laboratório, fez uma molécula, testou, e, por exemplo, testou a, ela foi ativa, sei lá, contra as células MCF7, câncer de mama, teve atividade interessante, aí você vai e procura um alvo e acha uma proteína específica que, em vitro, ela teve atividade também. Então, você pode dizer assim, ah, eu quero, então, verificar por técnicas computacionais como seria a possível orientação e conformação da minha molécula que tem essa atividade em vitro por docking, né? Então, o docking não é só para predição, ele também serve como, não é justificativo, mas ele serve também como, ele serve de auxílio para o entendimento de uma possível interação com aquela biomacromolécula, mesmo que você já tenha o dado experimental. Então, você tem o dado experimental, mas não sabe exatamente como é aquela interação, como é aquele reconhecimento intermolecular. E você também não tem acesso a uma possível cristalização da proteína com a sua micromolécula lá inserida, né? Porque não é uma coisa trivial. Então, você pode, de repente, realizar um docking molecular. Entenderam? Para ter um possível entendimento de como aquilo está acontecendo. E, muitas vezes, você consegue isso daqui, que é, por exemplo, aqui, para esse complexo de paládio, com trifonilfosfina e uma tilsemicarbasona bidentada, você tem um ORTEP, né? Ah, já falei, né? Você tem um, você consegue, por difração de raiz X em monocristal, a estrutura, né? do seu composto, que no caso aqui é um complexo, né? Então, você tem já um arquivo XYZ, né? Onde você tem as coordenadas tridimensionais da sua molécula. Assim como o PDB está para a biomacromolécula, né? O arquivo CIF, né? Crystallographic information file, ele está para a sua micromolécula, né? Deixa eu fechar aqui, eu separei um arquivo CIF para vocês, cadê aqui onde eu botei? Deixa eu voltar aqui, onde foi que eu botei esse arquivo só? vou escrever aqui CIF, eu acho que já sou. Aqui. Não pode ser esse daqui, qualquer um. Ah, eu estou colocando as coisas para abrir pelo PyMall. só um minuto, deixa eu fazer novamente. CIF. Era isso aqui, abrir local do arquivo. Vou abrir com bloco de notas aqui de novo, que nem eu fiz com o PDB. isso. Então, vejam que é muito similar ao PDB, né? Então, você tem as informações de quem difratou, qual é a massa molecular, qual é a cor daquele cristal, qual é o formato dele, no caso aqui, com o formato de plate, né? Prato, plano. O sistema de cristalização, o sistema cristalino foi o monoclínico, o grupo especial 14, ou seja, é o monoclínico, P2, 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 C, né? E os diversos dados e informações cristalográficas, e o mais importante são esses dados aqui, Dados de geometria da ligação, distância de ligação entre os átomos, ó, 1.3 angstros, 1.38, 1.3, 1.9 angstros, entre nitrogênio-1, níquel-1, ângulo de ligação, ângulos de torção em relação às ligações daquele, daquela molécula, e aqui, aqui abaixo, aqui o, cadê? A parte de densidade eletrônica, e esse daqui que é o mais importante, esse aqui, que são os arquivos, os dados XYZ de cada um dos átomos, né, e aqui abaixo, só para completar, são os parâmetros dos planos HKL de difração do cristal aí, em que esse complexo de níquel foi difratado. Então, vamos voltar aqui a... Então, se você tem esse tipo de dado e quer fazer um doc molecular, é simplesmente você pode abrir esse dado, esse arquivo no Mercury, por exemplo, que é um programa específico, que é um programa que serve de interface gráfica para geração desse tipo de gráfico, desses orteps, e salvar essa estrutura no formato MOL2, por exemplo, e trabalhar aí depois nos programas de docking que você precisa, que você utiliza. bom, então, vamos trabalhar aqui com a nicotina, né, digamos que você tem um dado, uma informação de constante de inibição da ordem de 4 a 77 nanomolar para esses derivados da nicotina, né, então, você tem a nicotina aqui e os derivados, e você inibiu, por exemplo, um receptor nicotínico 4 alfa beta 2, eu acho, se não falha melhor, 4 alfa beta 2. Aí, você viu que para esses ligantes, né, experimentalmente, para essas micromoléculas, o composto 2 foi o mais ativo, aquele que tem uma metila aqui na região R1, né, você, obviamente, vai trabalhar, se interessou em fazer um docking e escolheu o mais ativo para saber como ele interagiu com o receptor que a gente, que eu acabei de mencionar, 4 alfa beta 2 nicotínico, né, então, um ponto importante antes de fazer esse cálculo de docking é saber se no pH fisiológico esse ligante vai ter esse estado de protonação. Nós vimos na aula passada que, a depender do PKA, no estado fisiológico, os ligantes podem ter estados de protonação diferentes, podem se apresentar na forma de uma microespécie específica, e isso pode gerar interações diferentes, né, então, você não pode utilizar diretamente essa molécula neutra sem saber se ocorre ou não protonação desses nitrogênios que são básicos, né, são básicos, quer dizer, um tem maior basicidade do que o outro, né, mas tem caráter básico, base de Lewis. Então, quando você, quando coloca-se essa, quando se desenha essa molécula no arquivo, no programa Marvin Sketch, por exemplo, você pede para calcular as microespécies, né, em função do pH, observe que aqui próximo a 6.8, né, não, entre as próximas 6 aqui, entre 6 e 7.2, você tem uma maior proporção da microespécie 2, né, quase 100% da microespécie 2 e uma quase zero aí das espécies 1 e 3. E olha só, a espécie 2, ela é protonada no anel pirrólico aqui, eu acho que é essa subunidade, se eu errei, vocês me desculpem, né, mas é uma subunidade, então, que foi protonada, então, essa tem que ser a espécie que eu vou utilizar no docking e não a neutra, né, então, a partir desse momento eu posso, então, protonar esse nitrogênio, adicionar uma carga lá nesse nitrogênio e fazer o procedimento de minimização, de otimização dessa estrutura, e aí sim, salvar o arquivo como o MOL2 ou PDB, 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 né, quem for trabalhar com autodoxo, não me falha a memória, usa PDB, para depois transformar em PDB-QT, no caso de ligante, e quem vai trabalhar com o GOLD, como eu trabalho, salva em MOL2 mesmo, né, é, ah, também é importante verificar se os resíduos do sítio ativo daquela proteína também estarão passíveis de protonação, né, porque nós sabemos que aminoácidos, eles têm os grupos polares, apolares, os carregados negativamente, né, aqueles que ficam com as cadeias laterais aniônicas, e aqueles que ficam com cadeias laterais carregados positivamente, e tem um site que tem um software chamado PROPKA, né, que, que faz esse tipo de avaliação, tá, do mesmo jeito que foi pra essa micromolécula, tem, você pode fazer pra biomacromolécula, isso aí só depois você pode fazer o cálculo DOC então, tá, tudo bem pessoal, tá tranquilo? Então, uma vez que eu sei que essa é a forma, a forma adequada pra utilizar no cálculo, então eu posso construir a estrutura tridimensional, aplicar e salvar no formato, por exemplo, mol2, levar para o programa de minimização, aplicar então o cálculo de otimização geométrica, no caso aqui foi construído no Discovery Studio, levado então para o Mercury, que é um outro programa que serve de interface gráfica, para o MOPAC, que é um um programa de cálculo semiempírico, e aplicando então os comandos adequados, no caso aqui, se me falha a memória, foi aplicado o PM7, o Hamiltoniano PM7, e alguns outros comandos relacionados a relacionados a ordem de ligação e tudo mais, falando que a carga também era mais um, e aí você pede para calcular, e aí você, depois que tem a estrutura que em tese estará no mínimo global, embora você pode estar achando aí um mínimo local, e você não sabe que está no mínimo local, ou mínimo relativo, mas em tese você teria a melhor nesse ponto aqui, a melhor, a menor energia potencial para essa espécie. E aí sim, você pode salvar o arquivo em mol2, no meu caso aqui, para poder fazer o cálculo de docking. Então, depois que você faz isso, você pode então abrir, no caso aqui, abrir a interface do Hermes, o Hermes é a interface gráfica do Gold, então você abre aqui a interface do Hermes, e coloca os diversos parâmetros relacionados ao cálculo de docking. Claro, eu não vou distinchar agora, porque a gente vai fazer isso amanhã na prática, então na prática a gente vai fazer um docking, inclusive com essa molécula mesmo aqui, a nicotina. Então, vocês vão fazer o upload da proteína já preparada, analisar, se vocês já fizeram análise que não tem água, é importante, vocês vão fazer adição de hidrogênio, depois eliminação da água, verificar a posição do ligante, definir sítios de ligação, você precisa dizer tudo isso ao programa, né, aqui é o sítio de ligação, utilize um raio de interação de cinco angstroms, né, por exemplo, ele vai criar uma região de cinco angstroms de raio, uma esfera de interação, onde o cálculo será computado só naquela região, né, você vai definir se o docking ele vai ser rígido, ou seja, se a estrutura da proteína e dos ligantes vão ser rígidas, não rotacionáveis, ou se vai ser semiflexível, se o ligante vai poder rotacionar e a estrutura da proteína vai ficar fixa, ou se vai ser flexível, ou seja, totalmente flexível, onde os dois poderão rotacionar e variar tensões, torções, em relação às ligações rotacionadas. Lembrando que cada um vai ter seu nível de dificuldade e tempo de resposta. Amanhã eu especifico mais para vocês o que fazer, tudo mais, mas aqui é só para vocês terem uma ideia, então depois que vocês otimizam, setam o conjunto de dados, quando vocês parametrizam toda a sua rotina computacional, você pede para rodar o docking e o cálculo do docking então vai fazer as possíveis análises conformacionais utilizando algoritmos de busca e pontuar e classificar essas conformações através das funções de pontuação. Aqui são várias, aqui eu separei três que são geralmente mais, que aparecem mais, no caso da análise conformacional nós temos um algoritmo de busca incremental, que é, deixa eu ver como é que eu explico isso, o algoritmo de busca incremental ele pode ser entendido como aquele algoritmo que vai fragmentar a molécula em vários pedaços, vamos pensar isso, e aí vai ser espalhado esses pedaços pela proteína, chegará o momento em que um dos pedaços encontrará o sítio ativo, e então a molécula é reconstruída nesse sítio ativo em uma determinada conformação, isso acontece em vários ciclos, então de maneira qualitativa é isso que é um algoritmo de busca do tipo incremental, mais ou menos assim que ele funciona, por fragmentos, construção de fragmentos e conformações, lembrando que aqui não é assegurado que a outra conformação tenha uma energia potencial menor do que a anterior, isso não é garantido, e depois a função de pontuação irá classificar essas diversas conformações obtidas. No algoritmo de busca Monte Carlo, ele trabalha em regime estocástico, vou explicar isso, são geradas conformações aleatórias, gerou uma conformação aqui, depois é gerada outra conformação numa energia sempre inferior à anterior, quando eu digo energia, energia potencial, ou seja, ele computa a energia da superfície, potencial da superfície da molécula, nessa conformação, depois nessa, e isso vai acontecendo sempre aqui é gerada nova, tem energia potencial inferior à anterior, e quando isso não é mais verdade, ou seja, quando é gerado uma nova estrutura que tem energia potencial superior à anterior, o cálculo se encerra, então ele entende que já chegou no mínimo global, então qualitativamente é mais ou menos isso que ocorre, e o algoritmo genético, ele é também chamado de evolucionista porque ele segue princípios darwinianos, então você, bom, é o seguinte, você tem a inicialização, ou seja, são geradas, é gerada uma população de conformações, várias conformações aleatórias, isso é dito população, então tem uma segunda parte que é a avaliação, ou seja, vão ser selecionadas através da aplicação da função de pontuação, indivíduos dessas populações, então esses indivíduos selecionados, eles vão ser, como é que eu posso dizer, eles vão ser cruzados, por crossover, eles vão ser hibridizados, e esse híbrido, ele precisa, precisa ser adaptável à mutação, a um fenômeno de mutação, e se isso é verdade, ele entende isso como um resultado, e o cálculo par, se isso não é verdade, ele volta para o ciclo inicial, então é mais ou menos isso que, como funciona no algoritmo genético, o GOLD e o AutoDoc, eles usam o algoritmo genético, onde cada variação, onde cada cromossomo seria o equivalente a uma conformação da sua micromolécula, né, e, então, como eu já falei para vocês, funções de pontuação, elas servem para ranquear as diversas conformações, e também para dizer o grau de afinidade daquela conformação com o sítio recebitor, né, então, no caso do GOLD em específico, eu tenho quatro funções de pontuação, a GOLD score, CAM score, ASP e CAM PLP, cada uma com seus parâmetros, né, por exemplo, a CAM PLP, leva em consideração interações hidrofóbicas, Van der Waals, já a CAM score leva em interação, ainda que em nível não, não muito aprofundado, mas leva em consideração parâmetros entálpicos e entrópicos, né, por isso que muitas vezes você vê lá um delta G quando você calcula o CAM score no GOLD, ASP, né, ASP, você tem, por exemplo, a consideração de interações metal, metal, enfim, eu vou entrar em maiores riquezas de detalhe amanhã quando a gente estiver fazendo o cálculo, né, então, como cada um tem o seu tipo de parâmetro e será interessante para um tipo específico de sistema, no primeiro cálculo de DOC é interessante que você faça um cálculo para, você faça um protocolo para cada uma das funções e aí depois você pode fazer a comparação entre elas, né, para definir qual seria a melhor para o seu sistema, no caso do GOLD, tem programas que vem com uma função de pontuação só, você não tem o que fazer, tem o que utilizar, mas no caso do GOLD você pode escolher fazer com as quatro, depois você analisa, ou você até pode misturar, você pode pedir para ranquear com uma e passar um novo ranqueamento com a outra, então você pode fazer esse tipo de comparação e analisar os resultados, né, e aqui obviamente você pode escolher qual tipo de DOC você pode fazer, isso aqui eu já havia mencionado para vocês. Uma vez então realizado o cálculo do DOC, aqui já foi computado, aqui o cidadão que trabalhou aqui fez apenas acho que dez interações com a nicotina, aqui tenho a proteína na forma de sticks, né, de bastões, e a nicotina aqui em bolas e bastões, sem os hidrogênios obviamente são suprimidos aqui, mas eles estão aí, foram computados, mas no cálculo aqui nessa interface gráfica eles não estão presentes, então você pode exportar os complexos, nesse caso aqui vocês estão vendo esse ranking, aqui é o ranking justamente quando se aplica a função de pontuação é ranqueado então essas poses de DOC, aqui você tem dez poses de DOC, por exemplo, e então nesse caso foi escolhido essa pose aqui que tem o maior valor da pontuação que no caso do GOLD, no GOLD, para essa pontuação que ele utilizou, essa função de pontuação, o maior valor é que é o significativo, nesse caso, mas para o autodoc, por exemplo, na verdade é o que tem o menor valor, o mais negativo, porque o autodoc leva em consideração valores de delta G, então você teria que levar, você teria que escolher o que teve o menor valor de pontuação, isso, o valor mais inferior de pontuação, tá, seria aquele que teve maior afinidade, ao contrário, então precisa ter cuidado com isso. Então, se você faz, você pode exportar esse complexo de interação, né, e você pode, então, claro, né, você pode exportar e fazer a análise visual depois das interações que forem importantes, tá, mas se você faz isso, quem disse que isso está certo, né, você fez o cálculo docking, você tomou todo o cuidado, tudo bem, mas e quem disse a você que esse cálculo pode estar certo, então você precisa validar, assim como na química analítica, por exemplo, antes, quando você faz uma análise, você precisa validar o protocolo, né, que tem até uma área do conhecimento da química, que é a desenvolvimento de metodologias, né, e validação, aqui você também precisa validar o protocolo computacional, então um dos métodos de validação é o redocking, né, o redocking, né, que é, que é quando você, por exemplo, se você tiver a felicidade, de ter uma proteína, uma proteína, né, em que, uma biomacromolécula, em que você tem um ligante co-cristalizado, então você faz o docking e depois você sobrepõe os átomos pesados do que foi modelado e do experimental, e aí você calcula o parâmetro de desvio médio entre esses átomos pesados em relação às suas posições XYZ, e se o parâmetro de desvio for abaixo de dois angstroms, então significa que você teve uma boa, aplicou uma boa rotina computacional. Então isso daí é um tipo de validação que é feito para o docking molecular. Existem outras, por exemplo, se você não tiver a estrutura do ligante co-cristalizado, por exemplo, o que é que você vai fazer? Então, você pode fazer comparações com dados experimentais, ou você pode criar, fazer, utilizar vários ligantes em potencial e criar um possível mapa de correlação, de grupos funcionais, um mapa onde cada ponto teria uma possível afinidade para um grupo X, aqui o H, ali o NH, então aí depois você coloca a sua molécula e vê se ele se orienta naquele, naquela, segundo aquele mapa, segundo aquele mapa. E outras e outras, DB-SICA, Curva Rock, enfim, tem diversas, mas a que eu mais vejo nos artigos e uma das mais simples é o re-docking, tá? Só que ela é muito mais eficiente quando você tem o seu ligante, ele é muito próximo em estrutura do coligante, porque se isso não é verdade, então o re-docking fica um pouco sem sentido, tá? Dúvidas com isso, pessoal? Marcelo, tem alguém que escreveu alguma coisa? Não, aqui no chat não, Renan. Bom, se vocês não têm dúvida, a parte que eu tinha para apresentar, acho que era só essa, aqui só um resumão, né, porque eu estava querendo ver se a gente conseguia baixar alguns programas hoje ainda, mas enfim, um resumão de ações do DOC, então, que mais ou menos a gente viu, começando por ontem, obviamente, você tem aí, você precisa ter um acervo bibliográfico, você precisa ter suporte bibliográfico, ler sobre aquela estrutura que você quer fazer o DOC, verificar parâmetros fisico-químicos e demais, geométricos também, para saber tudo, né, mais ou menos tudo sobre aquela proteína ou aquela biomacromoleca, não precisa ser necessariamente uma proteína, para fazer o estudo de DOC, e aí vem saber resíduos-chave, sítios de ligação, ligantes, se tem ligantes ou não, aí você precisa adquirir a estrutura tridimensional, de saber se ela existe, se ela, onde ela está localizada, enfim, se não existir, você pode fazer uma estrutura, você pode tentar criar um modelo por homologia, uma vez tendo a estrutura do ligante ou da proteína, você vai, então, preparar o seu ligante, você pode usar ligantes de banco de dados, você tem que verificar estados de ionização, obviamente, estereoquímica, vimos na aula passada aquela questão do R e do S para o propanolol, que o S era mais ativo do que o R, porque deixava de ter uma interação apenas, tem que minimizar a energia, partir de uma conformação que esteja no post-potencial, e aí você vai para o cálculo do DOC, e para o cálculo do DOC, precisa ter o preparo da proteína, escolher as funções de SCORE, verificar a flexibilidade do DOC, tamanho da interação, de acordo com o tamanho da sua molécula, do sítio de ligação, verificar se tem águas que estão intermediando interações com o sítio ativo, e depois você pode fazer a análise dos resultados, verificar, validar o seu resultado, depois analisar as poses de DOC e verificar os sítios de interação. É isso. Basicamente, um DOC molecular passa por esses parâmetros aqui. Dúvidas, pessoal? Acho que não. Então, vamos, vocês querem tentar baixar alguns programas agora que a gente vai utilizar amanhã, na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui quais são os programas que vocês precisam ter para que a gente possa trabalhar no DOC. Acho que tem uma lista aqui embaixo, deixa só eu achar a lista. Quem fez a disciplina da pós-graduação em dezembro já deve ter todos esses programas, se não é que excluiu, né, depois do, depois da disciplina. Mas são aqueles mesmos programas. acho que está lá no final a lista, é isso? Pessoal, vocês conseguiram preencher a lista de presença? Formulário? Ótimo, então, só para lembrar que a palestra hoje é cinco horas, tá? A gente vai voltar para o ciclo das palestras às cinco horas, que vai ser uma palestra com o professor Dr. Cleiton Breno. O título da palestra que ele colocou é desenvolvimento de protótipos na Amazônia, aplicação de modelagem molecular na identificação de moléculas-alvo. Então, cinco horas após o Renan finalizar, a gente retorna tarde, cinco horas. Só preciso achar a bendita lista de programas para eles verem, que se não quiser baixar agora, eles podem... Nossa! Não lembrava que esse documento era tão grande. Ah, não é possível que não tenha aqui a lista. Bom, enfim, vou um puro mesmo, não tenho o que fazer. Bom, se vocês... Como é que... Deixa eu olhar o chat. O que é que vocês acham? Vocês querem baixar agora, pessoal, ou querem baixar em casa com tranquilidade para a gente trabalhar amanhã? Porque a gente está aí com... Faltam ainda 30 minutos... Não, 40 minutos, né, Márcia? Isso, a gente tem até meio dia, né? Tem que ver só, Renan, a questão do computador de cada um, né? Para baixar os programas. E a conexão da internet, pode ser que as pessoas não tenham velocidade. E pode ser que tem gente que esteja assistindo pelo celular também. Não, então vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui os programas, vocês anotam e vão baixando durante o dia, é melhor. Sim, sim, eu vou disponibilizar, sim. Renan, você pode nos mandar a lista e baixamos. Pronto, Thaís, obrigado pela sugestão. Eu vou fazer isso, é melhor, então. Eu vou disponibilizar a lista dos programas para vocês poderem baixar. Aí vocês vão fazendo isso durante o dia de hoje e amanhã a gente trabalha. Agora eu já adianto que assim que vocês terminarem, já coloque para baixar o Gold, tá? O Gold não, o pacote CSD, vai demorar horas, horas, né? Então, assim, horas mesmo, quatro, cinco, seis horas, eu acho. vai depender do computador e da internet. Então, vocês já vão tentando assim que eu enviar, tudo bem? É, olha lá, o Caio Alexandre falou que é isso, nove gigas. É, aí tem que ver, né, Caio, se, por exemplo, na internet da minha casa ia demorar um tempinho. Bom, pessoal, então, com relação a essa parte, vocês têm alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade, tá? Porque a gente tem tempo agora, se não, eu dou encerrado e a gente volta amanhã. Renan, você irá disponibilizar os PDFs, os slides das aulas? Eu disponibilizarei, mas aí quem tem, quem vai passar para vocês é a comissão, tá? É, pessoal, lembrando que está tudo salvo no YouTube, tá? Essas aulas. No nosso canal do YouTube, vocês conseguem rever também as aulas. Quanto aos slides, teve ontem também alguns palestrantes que falaram que vão disponibilizar na palestra também. A gente vai ver como a gente pode passar para vocês. Ah, bem legal. Eu, então, confesso que não entendi. Como é? Confesso que não é nenhum pouco a minha área e nem trabalho com o assunto, mas estou adorando a introdução e o minicurso. Obrigado, Thais, obrigado. Na verdade, o importante é que vocês, de repente, mesmo que não seja da área exatamente, né, mas às vezes tem alguma coisa que você consegue pescar, né, naquele momento que no futuro pode servir para você, né? Vou te falar uma história. Por exemplo, eu fiz o mestrado na Universidade Federal de Sergipe, né? Sou sergipano. Fiz na UFIS lá. E eu, a vida toda, trabalhei na química, a vida toda não, né? Eu fiz iniciação científica na analítica e tal, mas eu, minha área foi, era inorgânica. Então, fiz isso aí na inorgânica, mestrado na inorgânica e resolvi fazer uma disciplina chamada química de produtos naturais, onde lá o intuito era o estudo dos caminhos de produção, de biocaminhos, né, as biossínteses dos metabólicos secundários, né? E nesse momento, quando eu estava fazendo essa disciplina, eu vi um grupo funcional benzoxola, né, que o professor mencionou, o professor Emanuel, na época, ele disse, ó, esse grupo aqui tem atividade assim, assim, assado. E foi nessa disciplina, então, aí eu resolvi comprar um fragmento molecular, uma acetona que tivesse aquele fragmento para eu poder fazer a síntese do meu composto. E depois, eu consegui uma atividade interessante do composto e consegui publicar esse trabalho e foi o trabalho do meu mestrado, foi o artigo do meu mestrado. Então, assim, às vezes você está trabalhando em outra, e você assistir outras áreas, às vezes abre atualmente. É muito parabéns por estar aqui, inclusive. Ah, boa, Caio, você colocou aqui a lista de programas, muito obrigado. Pessoal, o Caio fez essa gentileza de colocar a lista de programas e os respectivos links que nós vamos precisar para amanhã, para trabalhar amanhã. Obrigado, Caio. Isso, é. E aí, quem fez a disciplina é aquele mesmo protocolo lá. Tem mais alguém que quer comentar alguma coisa? Ah, teve outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Amanhã vamos executar todas aquelas etapas de encoragem? Sim, Robert. Robert. Desculpa, Robert. Vamos executar. Inclusive a validação. Perfeito. Afinal, temos três horas, né? Nós vamos fazer toda aquela construção, né? Eu vou fazendo com vocês, né? Então, vocês vão me acompanhando. A construção... Depois vocês treinem em casa, né? Mas, nesse momento, a gente vai... Vocês vão me acompanhar. Então, construção do ligante, determinação da protonação, minimização da estrutura, upload da... Download da estrutura do PDB, preparo da estrutura, análise da qualidade, depois fazer o upload no programa Gold e fazer um doc. Um doc simples. A gente faz cinco poses, quatro poses. É só para fazer, para vocês verem. E depois a gente extrai, exporta, perdão, os complexos de interação e faz uma análise visual no Discovery Studio. Espero que dê tempo de fazer tudo isso. Eu acredito que vai dar, sim. A Marcele respondeu, né? É uma pergunta, mas foi para o Andres. A Gisele. Eu tenho uma pergunta da Gisele, isso. em relação aos conceitos de química que foram revisados ontem, quais livros você indica para o estudo? Ó, especificamente para a área de metal, área de fármacos, você pode utilizar o livro do professor Eliezer Barreiro, que é química medicinal, deixa eu olhar aqui o nome. Até deixei aqui. A gente está lá em cima. Aqui. Química medicinal, as bases moleculares da ação dos fármacos, tem essa parte de introdução, né? Tem o livro do professor Hugo Verli, também, bioinformática da biologia e flexibilidade molecular. Aí já é um pouquinho mais avançado do que o do professor Eliezer, mas a parte fundamental, assim, é você pegar livros de química fundamental, como o livro do Brown, Química e Ciência Central, ou Princípios de Química do Atkins, né? Ou até o livro do Clayden, de Química Orgânica, que também você vai achar essa parte mais básica do curso, que foi aquela primeira parte lá. Aquela parte de orbitais moleculares, por exemplo, você vai achar tanto no Clayden quanto no Brown. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Química, Renan, a lista de programas... Ah, o Caio, né? Caio, Joia, beleza, Robert. Adriana, Renan, parabéns pelo municúcio, estou adorando. Obrigado, Adriana. Trabalho com compostos órgãos metálicos, você vai trazer algum exemplo. Eu também trabalho com complexos, Adriana. Na verdade, eu não trouxe bastante exemplo de compostos órgãos metálicos ou complexos aqui, porque o foco era mais em coragem molecular de forma mais abrangente. Agora, no minicurso de quinto e sexto que eu vou mencionar, o foco vai ser todinho em complexos. Então, eu não sei se você se inscreveu, mas lá eu vou falar para complexos. Talvez, eu traga alguns exemplos de alguns trabalhos que eu já publiquei, eu boto para você dar uma olhada, para você ver também como é que faz, que não muda muito de compostos orgânicos, mas tem alguns detalhes que precisam ser levados em consideração. Afinal, são moléculas coordenadas, um metal ligado a átomos doadores e essa ligação não tem a mesma força com a ligação covalente. Uma ligação coordenada, por exemplo, é da ordem de 50 quilojoules por mol, uma ligação covalente simples é 150 quilojoules por mol. Então, assim, a adconvique, a estabilidade de complexos é extremamente inferior do que moléculas orgânicas nesse sentido e é por isso que nós precisamos ter esses cuidados. ok, Adriano. E aí, pessoal, vocês têm mais comentários? Podem falar, tá? Vou tirar a apresentação, vou ficar na câmera, né? Ah, é verdade, o Caio participou do curso, é verdade. O Caio, você é o que é de Belém, não é? Eu tô em pessoal, não sei se é de Belém, não lembro mais. Porto Velho, isso, Porto Velho, isso, eu lembro, Rondônia, isso, 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 é isso aí. Boa. E aí, pessoal? Vamos lá, podem falar, podem falar, podem perguntar, não achem que a dúvida de vocês é boba, tá? Não existe dúvida trivial. E às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega aqui também. eu acho que eles já esgotaram, Marcelo, acho que eu vou dar por encerrado, então. É, a gente pode encerrar, então. Só lembrar eles sobre os programas que tem que baixar para amanhã, né, tentar já vir com eles. Isso, então, o Caio deixou aqui, vocês podem dar um print do chat, né, quem não conseguiu ou clicar aqui, mas vocês não vão ter, né, depois que fechar a sala, é melhor dar um print, né, para poder baixar depois. Mas, de qualquer forma, eu vou enviar, Marcelo, a lista para eles, tá? E, eu acho que eu tenho acesso ao e-mail dos inscritos. Qualquer coisa, eu passo para você. Você tem acesso, você pode mandar, então. Tá, tudo bem. Show de bola, então, pessoal. Ah, ela escreveu aqui, a Ivine Medeiros, escreveu, vai ouvir, Escobre Estúdio, e esse não está baixando. Como assim não está baixando? O que é que está dentro? Está, como assim? Dá erro no site? Ah, então deve ser o site que está fora do ar, por algum motivo, mas, geralmente você se cadastra lá, e aí ele, ele disponibiliza a versão. Não sei se vai para o e-mail, não lembro, se vai para o e-mail, ou se ele já disponibiliza para você fazer o download. Ah, não, ele disponibiliza para você fazer o download, sim. Tenta com outro servidor, se está fazendo com o Google Chrome, use, usa o Mozilla, ou tem um novo, que é o Edge, da Microsoft, e às vezes funciona. Ou ver se, ou ver se tem algum bloqueio de pop-up, e às vezes também pode atrapalhar. Acho que o link foi quebrado. Pode ser também, pode ser o link quebrado. Olha lá, deixa eu tentar fazer no meu aqui. Às vezes, foi, 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 é, está redirecionando aqui para mim. Eu cliquei no link que ele mandou por último agora e foi. Ah, não, está dando erro mesmo. Deu erro mesmo. Tenta entrar, não precisa, então, tenta entrar direto pelo, vai no Google, digita Discover Studio, e aí você tenta baixar, tenta entrar no site por aí, sem ir pelo link. Tenta fazer isso aí. Eu lembro que, quando eu tenho, quando a gente fez a disciplina, o Kai deve lembrar disso, muitos tiveram problemas em alguns momentos. Ah, e outra, eu não sei se vocês, tem versão 32-bit, né, mas, quem trabalha com versão 32-bit, não vai conseguir fazer o talking, tá, porque nenhum desses programas tem suporte para 32, só para 64. olha, eu fui aqui pelo Google, no site da Biovia, e foi normal, apareceu aqui para eu fazer o registro e tudo mais, vai no Google e digita direto, que vai dar certo. Boa, boa, Ivne, boa. Tchau, tchau, Thaís, obrigado. Bom, pessoal, então, se nós não temos mais dúvidas, e vocês, então, vão agora trabalhar em casa, eu dou por encerrado o dia de hoje, e amanhã nós nos vemos, para fazer, então, o docking, tá bom? tudo de bom para vocês, até mais tarde. Até cinco horas na palestra. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.